Bom, olá pessoal, bem vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui como fazer a outra parte da missão da lança Scalert Eu mostrei aqui nessa semana como fazer a missão de terra, ataque terrestre, e vamos fazer aqui a missão do Railjack, que é a aviação Murex Deixe seu likezinho, seu joinha aqui, aperte o sininho aí pra gente estar fazendo um vídeo aí pra vocês e vamos mostrar aqui direitinho, tá gente? Então assim, quem não é interessado no canal, aperta o likezinho, se inscreve no canal, sininho ali, e vamos mostrar lá como fazer essa missãozinha, beleza? É o seguinte, a missão, a pessoa da terra lá, eles estão escaneando os bichos, como foi no vídeo anterior E a nave, a Railjack, vai fazer o que? Ela tem a missão, bom, deixa eu ver se tem alguém do grupo, tem Então a nave aqui, ficou até mais fácil agora, hein? Valeu, não entrar na sessão, podia alguém ajudar aqui, né? Sozinha Não é possível entrar no esquadrão, não tem ninguém no esquadrão Como não tem ninguém no esquadrão, eu vou ser o host mesmo, vou sozinho lá, beleza? Eu vou fazer só uma leva só, que você tem que fazer isso aí, pelo menos, pra valer bastante pontos, hoje dando uns 4 mil pontos, você faz até a hora 5, tá gente? Eu tô com uma nova slow, tá? O que a gente vai fazer aqui? A equipe da terra tá lá escaneando, certo? A gente vai pegar o satélite que tava tá por aqui, e vamos destruir as naves que estão ali, beleza? Esse satélite aqui, tá vendo? Tá comigo aqui, ó Ele já tá preto, deixa eu deixar, vou apertar uma camuflagem na minha nave, tá? E, opa cara, desculpa aqui E vamos, aqui ó, aqui ó, tá vendo esse satélite aqui, ó? Ah, tá me batendo A gente vai levar ele até o ponto amarelinho lá, tá? Então vamos sair com isso aí Vou pegar o 2 aqui, vou pegar o 1 E a gente vai invadir aquela nave lá, né? Proteger o nosso pontinho lá, pra destruir a nave, tá gente? Eu vou fazer uma vez só Porque em grupo é mais rápido O que você pode fazer aqui, que é interessante? Ah, eu tava jogando comigo o amigo Elias Ele tava de limbo Alguma PT Ele tava de limbo E eu estava de... Estou de long e slow Beleza? Deixa eu convidar esse cara aqui também, ó Convidar... Opa, peraí, tá vazio Beleza, daqui ó, o que eu vou fazer, ó O que é interessante também, se você tiver... Se você tiver... Se você tiver... Se você tiver... Na sua nave, uma... Opa, entra por cima aqui, ó Pede um 3 aqui, ó O braço negro, tá vendo? Vai! Enquanto você tá... Jogando a nave ali dentro, ó Aí, né? O braço cedo Cadê? Nossa, que eu fiz errado aqui a nave Peraí, peraí aqui Eu joguei uma cronica muito em cima do buraco ali Não preciso enxergar a minha nave, ali, ó Tá por aqui, ó Beleza Agora sim, parceira Nossa, que eu tô fêbado aqui pra enxergar aqui da nave, hein É louco, gente Tá aqui, ó Que é, filho? Vamo lá Aí, o que você vai fazer é o seguinte Você vai, filho Aqui, ó A gente vai defender uma base aqui Que tem um monte de gente mandando o convite, né? Eu ia fazer só uma lenda A gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai defender uma base aqui Desculpa pela pausa aqui Que tem um monte de gente mandando o convite, né? Eu ia fazer só uma lenda Eu vou acabar fazendo mais, tá, gente? Porque tinha quatro pessoas chamando aqui pra jogar Vamo lá O que a gente vai fazer aqui? Eu não sei qual time que eu tô aqui, né? Era bom um time mais redondinho, mas O que eu vou fazer aqui? Vou tá com a minha nova slow E vou tentar fazer milagre aqui Entrou aqui Entrou um Excalibur e um Limbo Prime Ó, o Limbo vai ajudar Como eu tô mostrando pra vocês, né? Um Limbo é muito útil Então o que a gente vai fazer? Nosso Link Cop aqui, ó Tá vendo? A gente tem que proteger o nosso e dos amigos, né? Porque ele vai tá destruindo essa nave Que a gente tá com um ponto aqui, tá? A gente tá escaneando lá A gente tá escaneando A gente tá escaneando E aqui a gente vai A gente vai tá pegado Todo mundo aqui e destruindo essa nave, tá? Se o time tiver legalzinho Você vai dar até a horda 5, tá, gente? Vai dar mais ou menos 4 mil pontos Que é o mesmo ponto que você tá dando lá na terra também, tá? Na terra Você tem que fazer até a horda 16 17, né? Porque lá você vai ter Não é uma linha do momento Tá atrás da gente É mais fácil comigo aqui, né? Vou matar aqui, ó Comer uma setra Depois eu põe no finalzinho aqui Se quiser Tá? Eu tô assim Eu uso uma nova Snow Usando uma setra, tá? Aí eu mostro pra vocês Qual que é a build, tá? Se eu quiser ficar até o finalzinho aí Porque aqui eu tô com um pessoal meio aleatório Eu não sei O Limbo não chegou ainda Não é verdade Exato Eu acho que era desbloquinho aí E a gente vai fazer um drag aqui, tá? Por enquanto Não é tão difícil Tão difícil, né? A level deles é baixinho A level 27, né? Eles chegam até 180 20, 60, 20, 80 O Limbo chegou agora, tá vendo? O Limbo chegou e fica mais tranquilo ao jogar, entendeu? Você monta um Limbo assim com alcance Né? Duração Olha só onde tá esse aqui, ó Tá vendo? O Limbo dele Tá bem pra cá, ó Né? Põe alcance e duração ali Fica mais tranquilo Bom, agora eu queria falar com vocês Mais tranquilidade aqui, ó O que a gente vai fazer? A nave, você viu que ela tava lá Tranquila, certo? Às vezes, tá? Não preocupa muito em ficar matando os bichos E recuperando ela, tá? Matando o bicho Deixa que os carinha que estão aqui Vão ajudar a recuperar a nave da gente Pra quê? Pra poder você ter Mais velocidade aqui no Fazer missões, né? Porque assim O que acontece agora? Se eu vim aqui, ó A gente completou aqui por enquanto Deixa eu ver O que os naves foram aqui, ó É, faltou ainda mais umas 30 naves Vamos destruir Mas eu consegui mais uns bônus, né? E aproveito também Para essa 21 pontos, gente A gente na missão aqui Vamos ver se não tá tirando muito minha nave ali Até aqui não Até aqui foi de boa, né? Vamos lá Vamos lá, de novo, ó Vamos pegar o satélite, entendeu? Ele tá bem aqui, fechinha Pegou o satélite Pegamos, agora vamos voltar lá Vamos pegar outra nave, daí não Então o que ele tá fazendo? Ele tá destruindo as naves, entendeu? Vamos pegar uma nova que eu quero aqui E aí E aí Vamos ver a 것 patatas Como ganhar uma nova que eu quero dar aqui Vamos pegar uma nova que eu quero dar aqui Eu vou pegar uma nova que eu quero dar aqui E aí Já vi uma nova que eu quero dar aqui de frente com o perigo ali ó, a gente vai sair rapidinho daqui, vamos lá, vamos ver se os caras estão já na gente. E aí tio, falando sozinho aí no diabo? Eu tô gravando aqui, dá um tempinho aí, viajado te chamo aí, beleza? Tudo bem tio. Eu já chamo aí, eu esqueci de se girar, vai lá nossa aí pessoal, pera aí. Aí depois é o seguinte ó, né, ele entrou um amigo meu aqui, eu tô com o Discord aberto, não tinha notado. Você já conhece já o Alexandre, ele tá jogando bastante aí com a gente. E é o seguinte, agora a gente vai continuar aqui ó, tá vendo? Tô na horda, a gente fez a primeira horda, então eu vou fazer 5 hordas dessa aqui, tá? Vamos ver se vai ser rápido aqui essa aqui, como já tá bom já, se você pegar um time mais afinado, ai nossa senhora, pera aí. Eu acabei apertando o 3 em vez de apertar o 4 aqui, mas tá bom, joguei ali pro canto ali. Então qual a função aqui, deixa eu ver, a gente tem aqui o Excalibur, ah, tem duas pessoas agora, melhorou. Então assim, o que é fundamental aqui? A nova, o seu slow, tá? Aqui eu tô jogando, tá? Você tem que ter um linho pra ajudar também aqui. Usa Paracelis, tá? Que a arma aqui, meu irmão, que a melee já tá matando esse paciente aqui, beleza? Isso ajuda bastante, a gente tá segurando aqui a ponta, entendeu? Que por enquanto ele vai gastar um de boa. Beleza, gente? Ah, é o seguinte, eu devo começar a fazer aí mais vídeos por semana, tá? E em breve, assim, um número até legalzinho aí, que eu tô pedindo pra fazer um Discord aí. Sempre com o Alexandre aí, que eu não sei se você conhece, né, que eu tava usando o Discord aberto, né, ele me entrou aqui e tal, 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 né? Então assim, no Discord dá pra gente montar um grupo, né, de 10, 100, 1000 pessoas, sem algum limite, né? E por ser o mais novato aí que precisa de ajuda, né, você vai conseguir entrar no Discord, começar com a galerinha, né? E também poder, se tiver alguma ajuda, né, pessoal, assim, quem jogou a frame é bem receptivo pra quem é Maestria muito baixa, entendeu? Porque assim, até um amigo meu, assim, que conhecia o link, mais ou menos, o jogo deve ter, acho que quase um ano. Eu fui assim, tava parado na frente de sets, né, no portal, fui pegar uma água, voltei, e aí tinha o Maestria 1 me convidando pro jogo, assim, né? Aí eu, eu ignorei a primeira vez, né, fui explodir de novo, assim, né? Aí eu me ajudo a fazer, tava uma missão, aí fiz, e o cara ficou aí, né? E eu tava com Maestria 27 na época, né? Tava Maestria 27, e aí o cara hoje é um grande amigo nosso aí, a gente fica jogando aí, vamos aí. Vamos lá, que eu vou puxar aqui, ó, que agora parece que será mais tranquilo, ó. Opa, passei, passei do negócio aqui, ó. Beleza, bateu. Então, vocês entenderam, né, peguei lá o satélite, tá vendo, ó. Ficou aí, tô fechando atenção aqui, tá todo mundo escrevendo pra mim aqui. Tô ficando violentinho, ó, de desligar o chat, né? Bom, ó, tá vendo, ó, vamos lá pegar, estamos na rodada 2. Bom, quem quiser ficar assistindo até o finalzinho aí, eu acho que o vídeo não vai ficar tão longo, entendeu? Dá pra você acompanhar a evolução e tal, entendeu? Aí, ó, por cima, por baixo, por baixo, aqui, ó. Por baixo aqui, ó. Isso aqui, ó. Parar aqui, já vim de retornado aí. Vamo lá, de novo, gente. Vamo lá, gente, que vocês estão rápido, tá tão bom, vim. Contra a permissão. Estamos com 10 minutos. 10 minutos de missão. Tá, eu vou deixar o vídeo rodar, gente. Vamo lá. Vocês podem acompanhar aqui quem quiser assistir, né? Como eu não tô fazendo live ainda, dá pra você estar acompanhando aqui, gente. Deixa eu montar um negocinho aqui, ó. Dá pra você acompanhar aqui a evolução, né? Porque, às vezes, você acha que é rápido, né? Nada não vai ter muito rápido, né? Mas a missão tem que estar ali boa. Só quatro pessoas, é rapidinho, né? Deve demorar aqui uns 21 minutos, né? Aí que eu tomei um nabado. Só apertar o quadro da nova. Um. Depois eu esqueço também. Vamo lá. Vamo lá, gente, aqui. Tem que me ajudar. Meu lindo. Meu lindo. Vou ter que fazer o seguinte. Vou colocar um... Me inspecta pra ajudar pra ficar demorando aqui. Porrada. Vamo lá. Bom, o limbo, ele é de saco, entendeu? Dá pra ler como ajudar a gente aqui, ó. Mas o outro lado, ele tá demorando aqui. Não, entra porrada. Não entra porrada. Me caminou. Está lindo, ó! Poderia ajudar, né? narado. O último tá lá passeando, e na minha nave. Então a ideia é basicamente montar um Discord, convidar todo mundo que quiser jogar, depois montar o Discord Aí a pessoa pode jogar junto, convidar com mais amigos E não esquece de apertar o sininho, porque eu vou fazer uma sequência grande de vídeos aqui Tanto para a pessoa que vai ser mais alta, e também para os novatos Estou pensando aqui em fazer umas armas, que é basicamente ser assim Talvez você faz uma build de uma arma, que eu estou com mods lá, meio forte Nem tudo não tem os mods, então eu vou fazer a build com mod simples, sem upar, com nada E modulvado Então depois, a partir da semana que vem, eu vou trazer aqui umas armas mais simples e tal E montar uma buildzinha que seja mais eficiente para quem está querendo começar Nem todo mundo que tem encontro no Warframe que está jogando sempre, né? Eu preciso sair ajudando minha nave ali Ficou mais tranquilo, né? Olha que bacana! Daqui, explodiu a nave! Ah, é uma garceira! Aí, vamos lá de novo Cadê? Tá o Helder aqui, me camuflar E aí, vamos lá pegar Cadê? Já peguei o satélite de novo Vai, cola aí E aí Cadê? Cadê a nave ali em baixo Vou puxar aqui pra... Era pra levar lá atrás, né? Mas... Acabou tudo meu Me ajude aí, gente! Se vir aí Foi a terceira rodada, né? Ah, tá entendo rápido, gente! Vale a pena vocês ficarem até o finalzinho No finalzinho do vídeo E aí eu vou cortar a build, tá? Aqui, ó! Tem que encostar nesse ponto aqui Agora vamos entrar ali, ó! Beleza? Vamos entrar ali Vamos juntar aqui um 3 Aqui, ó! E aí eu tive que entrar aqui Pra ficar mais sossegado Aqui, ó! Aí! Essa aqui foi de piloto, hein? Vamos lá, gente! Vai poder ser mais ágil pra entrar aqui, ó! Não precisa ficar preocupado ali muito da nave É melhão! Que graça! Porque... Você não precisa ficar muito liso Focado, entendeu? Eles achando que pegaram um pouco a manha ainda Mas assim Vem todo mundo pra cá, entendeu? E esquece um pouco a nave lá Se a nave começar a tomar muito dano Aí um pouco a gente é mais forte O cara volta lá, entendeu? É, mas eu vou ver aqui pra ajudar aqui, né? Ah! O Limpo! Até quentinho o Limpo pensou, hein? Aí! Limpo! Deixa a nave lá! Ela não vai fugir dali! E... Tá! E isso que vai ser deles é uma... Vai ser mediana, tá vendo? Vai ser 10 15 15 15 E aí já pega um pouco a mais da manha Os caras pegam, entendeu? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um Excalibur Na Maestria 10 Um Limpo Maestria 15 E o Kong O Excalibur e o Kong não é tão bom Pra fazer essa missão, tá? Pode vir aqui com... Um Limbo Uma... Um Salve Soul O que poderia ajudar aqui? Até o Wolf ajudaria bastante aqui, né? Ai! Cadê a cachorra? Aí! Faz perto com isso daí, tá vendo? Com esses danos... Que vem do nada Cadê? O outro cara tá me morrendo Ai! 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 Tá bom! Isso, filho! Ajuda aí Contra o Limbo Ou menos Tá dando certo aí, ó! O que o meu? O meu quebrou Limbo... Ativo É! Vocês viram que o Limbo não ajudou muito Acabou quebrando o meu, isso sim Eu acho, né? Cadê? Cadê o meu... Espectro? Tá te ajudando? Tô vendo? Tem dois aqui, tá vendo? Tem um em cima, e esse aí o do Limbo Porque... Ai, Limbo! Ajuda aí, Limbo! Maledito! Só tem dois, né? A e B É o meu que vê o meu tá aqui É, só tô... Tô... Tô limbo, deixar um pouco onde eu alcance Né? Tô lendo Tô... Tô dando aqui, absurdo É, pode botar o meu corpo aqui Tô tomando aqui Absurdo Agora eu vou botar o meu corpo aqui Tá bom? 8 barra 9 Eu vou fazer o negócio, já foram quantas da nave aqui? Na terceira, na quarta, não tem quarta, tem mais uma só gente Vou camuflar aqui bichinha Pegar mais Cadê? Passei? Cadê o catélico aqui? Vou pegar bichinha e vou para a última Vamos lá Aeee Vamos que vamos ali ó Vamos lá, bem em cima do curador ali Vamos jogar o 3 ali O braço negro, ativar lá Porque aí pelo menos o braço negro vai soltando aqueles invasores, será? Enquanto a gente desce aqui ó Nossa aí foi show hein Pareceu certinho gente Vamos lá de novo lá Como que vocês vão acompanhar aqui a missão inteirinha né Eu não sei se meu espectro está comigo, se ele morreu Ah tá aqui ó Se você é o meu espectro Tá aqui Ah só bagaça hein Deve jogar depois ajudar o cara ali que ele Porque a X1 deve ser esses caras não fazem aquelas bolachinhas Que maneiro Deixa eu jogar aqui pro cara aqui ó Pega vira aí ó, coloca aí o bagulinho aí Que maneiro pra você Esse aqui é o último mesmo Tão bom 20 minutos gente Ah não ficou tão longo o vídeo né Mas depois acabando aqui eu vou passar pro centerfield Vai dar certo que a gente vai ficar no finalzinho aí E também ó gente ó Quem puder compartilhar Tá Compartilha o vídeo também aí Que eu tô pensando Em fazer aí uma maratona de postagem de vídeo tá Talvez um por dia É Isso ó Se você assistir um número bacana De inscritos tá Quem puder indicar o canal aqui A gente vai fazer o canal voltado Pra quem tem experiência né Que tem uma maratona aí Alta Ou pra quem tá começando tá Eu vou tentar intercalar vídeos Pra quem Pra quem tem pouca maratona né Até fazer umas videozinhas simplesinhas De arpreme De armas né Pra dar uma pessoa aí Que fazer um pouco mais no outro jogo tá gente E eu tô chegando aqui Ah e tô completando aqui 4 mil horas Meu Deus do céu É isso mesmo Vamos apertar o ESC aqui ó Ai Apertar o ESC pra mostrar mas Aí Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda ali É o Link Tá um pouquinho fraco Mas tá Tá prendendo Jogar Vai Link Levanta Fica ai com a escura Link Ele tá Ajuda Ajuda Eu acho que eles estão matando um carinha aqui, né? Já foi, né? Mas ainda tá tomando uma piabada ali. Acho que faltou mais um pós ainda aqui. Não, não, acabou. É, que graças a Deus acabou. Ai, vazão. Olha quanto vídeo aqui desse. Rapaz, que desgrata que coisa que é da nave, hein? Mata tudo aí, gente. Mata tudo aí. Você não mata minha nave. Tchau, que eu vou lá, manda minha nave lá. Tchau. Olha isso que dizer tchau. Socorro. Socorro. Vamos lá. Mandar pra lançar a Scarlet. Aí. Mata tudo aí. Morri. Levanta. Aí. Bom. Vocês entenderam como tem que fazer, né, gente? Mas esse bicho aqui não vai ficar me batendo aqui não. Pedeu? Pega sua raiojack. Pega sua raiojack. E... Faz a missão. Quando deu de pontuação aqui. Vou mostrar quanto deu de pontuação. Eu já passei de... Cento e poucos mil já aqui. Bom, vamos lá. Já foi. Já foi. Já se eu saí o esquadrão. Fizemos os pontos que precisavam. E vou mostrar pra vocês agora a build, tá? Vou mostrar por aqui, ó. Beleza? Qual foi o build que eu fiz, gente? Tá aqui, ó. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Depois vocês dão uma pausa aqui. Tá? Que é a tradicional Nova Slow, tá? Mas pra quem não conhece, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nova Slow. Beleza, gente? Eu coloquei um guard e um energize, tá? Tem aqui, ó. Cozy Project. Um Power Drift. Beleza? Um Quack Drift também, né? Um Intensify. Um Flow. Beleza? Tem aqui, ó. Constitucion. Esse algo. Message. Naromind aqui. Streamline. E o Prime Continuous. Beleza, gente? Esse aqui foi a Nova Slow. Aí tem aqui também. A minha Cetra. Beleza? Tá aqui, ó. Eu fiz ela. Ah, eu podia deixar com Magnetizo. Tá mais forte com essa aqui. Tá? Magnetizo. Deixar aqui, ó. Um... Aumentar o tiro múltiplo, né? O Serete. Mais dano crítico. Mais dano crítico nela também. Point Strike. Mais chance de crítica. Heavy Calibrate. Tá vendo? Mais dano, menos precisão. Mas tudo bem. Um Prime aqui pra dar um gelinho. Tá lá. Temos aqui também um mais pra combar, né? Pra dar o Magnetismo. Tem aqui o dano elétrico. Coloquei aqui... Uma velocidade de project. E tem aqui um... Tá vendo, ó. Eu vou criar em breve... Vou criar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Pra vocês entenderem. Eu vou deixar aqui, ó. Nesse F aqui. Né? Vou colocar assim, ó. Build... Build simples, tá? Depois eu vou entrar em detalhes com as armas, tá? E vou fazer assim. Vou ter... Sempre vou ter um espaço do meu Warframe. Ou do meu próprio... Do meu próprio... É... Armas, né? Uma build simplesinha, entendeu? Tipo assim, colocar... É... Armas, entendeu? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo, ó. Pega uma ligue de força e eu ponho aqui. Beleza? Vou colocar coisas que estão... Que eu uso, tá? Mas que estão sem upar. Beleza? Não os Primes. Não dá pra colocar os Primes. Mas eu ponho as versões mais simples, entendeu? Algo que tá assim, ó. Tipo desse estilo, tá? E aí eu mostro pra vocês jogando como vai ficar elas. Beleza, gente? Isso aqui vai ser depois do futuro. Bom, o que eu usei aqui? Paraceses, tá? Aqui, ó. Paraceses também. Tá? Aqui, ó. Que é o principal aqui. Tá? Ahn... Temos aqui a postura dela. Depois vocês dão uma pausinha, tá? Eu coloquei esse aqui, ó. Aquela bem bacaninha, né? Então eu vou tentar montar umas buildzinhas aqui, assim, igual assim. Paraceses. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. Tá? Aí vai ter todas as minhas armas. Vou montar a partir de hoje isso aqui, ó. Build simples. Vou colocar, ó. Funcional. Simples. Beleza? Então eu vou ter a versão da arma boa e da versãozinha mais simplesinha, tá? Colocando modzinho assim. Tipo mod sem tentar upar, tá? Vou colocar aleatoriamente. Eu vou fazer isso que eu vou fazer com as builds, tá, gente? Pra vocês entenderem assim. Eu vou jogar qualquer coisa aqui, tá? Só pra vocês entenderem o que eu vou fazer no futuro. Bem próximo, tá? Vou pegar aqui um. O mesmo mod que eu tiver. Eu vou jogar qualquer coisa aqui dentro, tá? Não tô colocando nada que seja... Tá? Então o que é com a minha ideia? Vou mostrar um build pra vocês. Seria mais a ideal. E uma simples, tá? Sem upar os mods. E aí depois que quem puder tiver mais ainda aí vai upando, né? E vai tendo comparação. Beleza, gente? Bom, quem ficou até aqui, né? Então, parabéns. Esse vídeo ficou um pouco longo, tá? E aqui eu mostrei pra vocês as duas versões que ele tá fazendo. As missões em Railjack, tá? Então tem a missão aqui nesse cantinho da terra. E ali a missão, né? Da Railjack, que é a missão Murex. E depois que você tirar seus pontos aqui. Você vem aqui, ó. Né? Pra finalizar nas trocas. E você acaba comprando e trocando seus pontos aqui, tá? Você vem aqui, ó. Pode comprar um diagrama, tá vendo? Um diagrama, tá? E vai comprando aqui, ó. O que tá valendo a pena hoje em dia é comprar esses aqui, ó. Os Arcanes. Energize, Grace, ó. Que é baratinho, gente. Ó, vou comprar aqui, ó. Comprar um Energize. Vamos comprar aqui um Grace. Tá de graça. Tá barato. Comprar um Barri, beleza? Bom, é isso aí, gente. Até amanhã que eu vou fazer outro vídeo. Até mais, valeu! Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau.